Olá, eu sou a Silvana, cirurgia dentista, e nessa aula vamos conversar sobre os tratamentos pulpares conservadores, suas indicações, objetivos e técnicas de realização. Como falamos na aula anterior, o tratamento pulpar para dentes tecidos é classificado em duas categorias, o tratamento conservador, que objetiva a manutenção da vitalidade pulpar, e o tratamento radical, quando a roupa se encontra em um estágio de inflamação irreversível. Vamos conhecer e conversar um pouco mais sobre esses dois tipos de tratamento. São considerados tratamentos conservadores da polpa, por proteção pulpar indireta, o capreamento pulpar indireto, e por proteção pulpar direta, o capreamento pulpar direto e a pulpotomia. São considerados tratamentos radicais da polpa, a biopulpectomia e a necropulpectomia. Vamos falar sobre cada um deles, começando pelos tratamentos conservadores. O capreamento pulpar indireto é recomendado para dentes com lesão de carga profunda, com probabilidade de exposição pulpar caso todo o tecido cariado seja removido. Ou seja, ao fazermos o capreamento pulpar indireto, realizaremos também a remoção parcial de tecido cariado. Este diferencia-se da remoção parcial pela aplicação do cimento de hidróxido de cálcio, o de cal, na parede pulpar do preparo. O cimento de hidróxido de cálcio tem o intuito de criar um microambiente favorável à remineralização dentinária e à reparação pulpar, evitando assim a exposição da polpa e mantendo a sua vitalidade. O capreamento pulpar direto consiste na aplicação de um medicamento sobre o tecido pulpar exposto, a fim de promover o restabelecimento da polpa. Além de estimular o desenvolvimento de um tecido mineralizado e protegê-la de uma irritação adicional, mantendo a sua vitalidade. O capreamento pulpar direto é indicado para pequenas exposições pulpares acidentais, em dentes permanentes e descidos com até 2 terços de risólise. A polpa deve estar saudável e com condições ótimas para uma resposta favorável. Nas situações de exposição pulpar por cari, o capreamento pulpar direto não é recomendado, devido à contaminação que a dentina se encontra e que, consequentemente, contaminará também a polpa. O principal objetivo do capreamento pulpar direto é a manutenção da vitalidade pulpar. No período pós-operatório, não devem ser observados sinais ou sintomas como dor, edema ou sensibilidade. A cicatrização pulpar e a formação de dentina reparadora devem acontecer. Não devem haver sinais radiográficos de radiolucidez na furca ou na região apical ou qualquer outra alteração. Não deve haver dano ao dente permanente sucessor e dentes com risogênese incompleta devem apresentar continuação do desenvolvimento radicular. Vamos conhecer a técnica de realização do capreamento pulpar direto. Ele deve seguir os seguintes passos. Irrigar a cavidade com soro fisiológico. Realizar a hemostasia com bolinha de algodão e com soro fisiológico durante 5 minutos. Avaliar a condição pulpar. Lembre-se que a polpa saudável apresenta um sangramento vermelho vivo. Aplicar a pasta de hidróxido de cálcio, que é confeccionada com pó de hidróxido de cálcio mais propileno glicol ou soro fisiológico. Aplicar cimento de hidróxido de cálcio, o de cal, e realizar a restauração, que pode ser feita com cimento de anômero de vidro ou com resina composta. Vamos conversar sobre a pulpotomia. Ela consiste na remoção completa da porção coronária do tecido pulpar de um dente com vitalidade e na manutenção da porção radicular. É importante ressaltar que a pulpotomia é considerada um tratamento definitivo em dentes tecidos. Ou seja, a biopulpectomia não será realizada posteriormente, pois o objetivo é manter a vitalidade pulpar para que os processos de risólise e risogênese se deem normalmente. A pulpa coronária é removida em sua totalidade e a pulpa radicular remanescente deve ser diagnosticada como vital, para então ser coberta por um material biocombatível. A pulpotomia está indicada em lesões de cálcio profunda, quando ocorre exposição pulpar durante remoção de tecido cariado, apresentando um sangue vermelho vivo, na presença de uma exposição ampla, presença de inúmeras exposições, lesões de cálcio em contato com o tecido pulpar, dúvidas quanto à possibilidade de campeamento pulpar indireto. Vale lembrar que a pulpotomia é uma consequência do transoperatório, ela ocorre acidentalmente, ou seja, ela não será incluída no plano de tratamento do paciente. Alguns resultados práticos para a realização da pulpotomia podem ser enumerados. São eles, Profilático A permanência da pulpa viva e sadia dá a garantia de saúde periapical. Biológico Permite a complementação da risogênese em dentes jovens, cujas pulpas foram atingidas pela evolução de cárie, traumatismos dentários, etc. Técnico Tratamento mais rápido e tecnicamente mais fácil. Econômico A pulpotomia é rápida e menos dispendiosa do que o tratamento endonótico radical. Objetivos da pulpotomia Isto, logicamente, é esperado o selamento da área de exposição pulpar com a formação de um tecido calcificado. A pulpa radicular deve permanecer saudável, sem sinais clínicos de dor, sensibilidade ou edema. Não devem haver evidências de alterações radiográficas e nem dano ao dente permanente sucessor. Os dentes permanentes com risogênese incompleta devem apresentar continuação do desenvolvimento radicular. Vamos conhecer a técnica de realização da pulpotomia. Após a remoção da pulpa coronária, a pulpa radicular remanescente deve ser diagnosticada como saudável, para então concluirmos o procedimento. Esta deve ser coberta por pó, pasta e cimento de hidróxido de cálcio. Nesta sequência, após, aplicaremos ainda um material forrador, antes da restauração definitiva. Quando a restauração definitiva for realizada com resina composta, esse material forrador pode ser o cimento de unômero de vidro. Entretanto, a restauração pode ser também realizada apenas com o cimento de unômero de vidro. Vamos conhecer, então, o passo a passo da técnica de realização da pulpotomia. Iniciaremos com a anestesia local e o isolamento absoluto. Após, realizaremos a remoção total de tecido cariado, remoção do teto da câmara pulpar com pontas diamantadas em alta rotação sob refrigeração constante, irrigação com soro fisiológico, remoção da pulpa coronária com curetas afiadas, avaliação da condição da pulpa radicular remanescente, lembrando que a pulpa saudável apresenta um cendramento vermelho vivo, aplicação de bolinhas de agudão esterilizadas sobre a pulpa radicular por alguns minutos, de forma a obter uma completa hemostasia, aplicação do pó de hidróxido de cálcio, sobre o pó aplicaremos a pasta de hidróxido de cálcio, lembrando que ela é confeccionada com hidróxido de cálcio PA, mais propileno glicol ou soro fisiológico. Aplicaremos ainda o cimento de hidróxido de cálcio, o de cal, sobre essa pasta. Finalizaremos, então, com a realização da restauração, que pode ser feita com cimento de unômero de vidro apenas, ou com resina composta e com cimento de unômero de vidro com forrador. É válido lembrar que os tratamentos conservadores da pulpa não estão contraindicados para dentes em fase de risólise, entretanto, não podemos esperar uma resposta igual a de um dente que não se encontra nessa fase. Vistos os tratamentos pulpares conservadores, encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri